Isso, faço parte da orquestra, de todo o grupo, de todas as atividades que eles têm. Quanto tempo? Desde os 13 anos, hoje eu tenho 24, então já tem 11 anos que eu participo. Eu entrei aqui, eu tinha 13 anos, né, comecei a aprender a falar o que é transversal. Não, não é minha sobrinha. É, mas tem que só tirar ela, então. Neguinha, vai ali, pai da mão. Alguém pega ela aí. Neguinha, ela tá branca. E aí você, então faz mais de 10 anos, então? Isso, faz mais de 10 anos já. Eu comecei quando tinha 13 anos, né, morava na minha casa com o meu pai, com a minha mãe. E eles tinham, assim, bastante brigas em casa, né, e eu procurava sempre ter um escape, né, eu não queria ficar dentro de casa, eu não queria ficar perto deles. Então eu procurava outros meios pra poder sair dessa situação um pouco, né. Então eu conheci esse projeto, né, eles dava, o Marcelo Cordeiro, ele dava aula de música em uma igreja que abria um espaço e eu comecei a participar junto com eles, né, aprendendo a falar transversal. Aí devido, o tempo foi passando, né, eu fui aprendendo, eu perdi a conta, assim, de quantas vezes eu entrei e saí da aula de música, né, mas eu persisti um pouco mais. Meu pai era ladrão de carros, né, minha mãe viciada em drogas, então, quanto mais eu podia estar perto deles, quanto mais eu podia estar... Pode ser, pode ser? Não, não. Só pra falar seu nome inteiro também, por favor. Meu nome é Adriana Rodrigues Mizoki, né, eu tenho 24 anos. Tá, e Adriana, né? Isso. Adriana, você disse que você começou desde os 13 anos, hoje você tem quantos anos? 24. Faz mais de 10 anos, então. Faz mais de 10 anos que eu faço parte desse projeto. O que que te ajudou, o que que evoluiu na sua vida? Mudou minha vida completamente, em tudo, né. Eu morava numa casa, meu pai era ladrão de carros, né, minha mãe era viciada em drogas, né, quando eu conheci esse projeto, meu mundo mudou, porque eu comecei a ver outras coisas que a vida podia me proporcionar, né, longe das drogas, longe da má influência dos meus pais dentro de casa, né. Devido a esses problemas que eu enfrentava com minha família, com meus pais, o Marcelo Cordeiro e a esposa dele me acolheram na casa deles. Porque eles mudavam muito de casa, assim, pra fugir da polícia, essas coisas. Então eles mudavam sempre de cidade pra cidade e eu tinha muitos problemas de relacionamento, assim, na escola, com as outras crianças, né. E eles resolveram me acolher, eu pedi ajuda, né, eu falei, eu preciso de um lugar pra ficar. E eles abriram as portas da casa dele pra mim, né. E aí eu fui morar com eles, eu tinha 14 anos, né, e a minha vida foi transformada, né. Eu morava na casa de um ladrão, fui morar na casa de um policial militar, né. Então a rotina foi bem diferente pra mim, assim. Né, através desse projeto de música, eu consegui aprender inglês, eu fui pros Estados Unidos fazer uma apresentação, né. Eu já me apresentei no Teatro Municipal, na Sala São Paulo, Memorial da América Latina, né. Em vários lugares, através desse projeto, né, juntamente com a polícia militar. Foi o que te ajudou. Foi o que me ajudou. E você começou a participar desse projeto também, além também do coral, né. Do coral também, do coral de crianças, né. Eu ajudo também, eles ensinam a cantar, né, ensino outras histórias bíblicas, coisas que possam ajudar, né, no crescimento deles. Você é integrante mais velha, então. É, uma das mais velhas, né. Ainda tem muitos outros, né, que passaram por aqui com a mesma história que a minha, com a mesma, quase, pelas mesmas situações, assim. O que você pode, assim, das participações que você teve no coral, o que emocionou, o que chamou a atenção? Olha, o que tem chamado a minha atenção é ver o meu testemunho de vida, a importância dele na vida das outras crianças, né. Fazer parte desse projeto, pra mim, o que tem de mais importante é eu ver o quanto elas se espelham em mim, né, em tudo que eu aprendi através desse projeto e como elas querem ser como eu, como elas querem fazer o que eu faço, né, e isso pra mim é gratificante. E hoje você não pode participar, né, com um bom motivo. É, tenho um bebezinho aqui agora, né, através desse projeto, né, eu conheci uma pessoa, eu me casei, né, hoje eu tenho uma família, coisa que eu nunca imaginei que eu teria na minha vida, né, devido à situação que eu vivenciei, né, com os meus pais e tudo mais. Tá ótimo, tá bom, Guilherme? Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada.